I think the girls with their nails down now Abriendo a reta dos boxes, uso como referência essa placa preta de publicidade do F1 2020 Tem que tomar bastante cuidado nessa curva 1 Porque se passar muito por dentro pode tomar aviso E consequentemente a punição Chegando na 2 também tem que tomar bastante cuidado nessa parte de dentro E na 3 uso como referência essa linha branca aí da saída do box Aí a hora que acaba o box vai aparecer uma linha branca aí A hora que passa ela já breca já E faz uma boa tangência ainda pra próxima curva Chegando na próxima curva uso como referência essa placa preta aí Que mostra a bandeira amarela, verde e vermelha Quem sabe E tem que tomar bastante cuidado nela Porque um errinho aí pode atrapalhar E pode ser até ultrapassado na reta oposta No final do primeiro setor uso como referência esse final desse muro aí A hora que passar ele já freia já E tem que tomar cuidado também na parte de dentro ali na saída Que pode tomar aviso Dependendo se for na chuva ou no seco Tem que tomar cuidado Logo na próxima curva uso como referência novamente a plaquinha preta Tem que tomar cuidado nela que o travamento de roda pode ser quase certo E é uma curva bem travada que pode ir dependendo aí da situação Pode até que rebeta um pico aí Chegando na próxima curva uso como referência de novo essa plaquinha preta A hora que passa ela já vira o carro já E vai tomar cuidado nessa parte de dentro Nessa zebra aí porque ela pode ser bem traçoeira também Nessa próxima curva eu uso como referência essa placa de 50 metros A hora que passa ela já breca forte já E toma cuidado com essa parte de dentro aí Pois tem um muro ali que é bem traçoeiro Eu já vi muita pessoa ali já quebrando o bico ali nesse muro já Nessa próxima curva aí varia muito o gosto do piloto Tem uns que gostam de ferrar mais tarde Outros que gostam de ferrar mais dentro Eu particularmente gosto de ferrar mais cedo né Pois consegue ter uma boa retomada aí na próxima curva Nessa curva a próxima aí é na esquerda Tem que tomar cuidado nela porque ela é traçoeira também Se virar muito o volante é perigoso o carro dar uma escapada de traseira Dependendo do setup e consequentemente pode até dar um terminal aí no veículo Nessa próxima curva eu uso como referência esse final do muro aí A hora que vai puxar pra fora da pista já breca o forte já Quase sempre trava o roda Tem que tomar cuidado aí também nessa curva aí Chegando aqui no final do segundo setor Eu uso como referência a placa de 100 metros A hora que passa um pouquinho dela ainda Digamos que uns 90 metros da curva Já breca forte já É perigoso o travamento de roda aí E vai ter uma boa tangência na curva Na próxima reta aí Mini reta Podemos falar Nessa próxima curva eu uso como referência esses dois postes do lado direito E a hora que passa o primeiro Já pode brecar já Pode pegar bem essa parte da zebra aí Eu errei um pouquinho lá o tempo de freada nela Freia um pouquinho menos do que deveria E passa um pouquinho mais pra fora Mas tudo bem O tempo que perde é pouca coisa Nessa próxima curva aí Vai ter uma tiradinha de pé só Mas dá pra passar de boa Na próxima curva Eu uso como referência o túnel incrível Que parece fiscal do lado direito E de roupa verde A hora que passou ele já breca já Pra entrar nesse túnelzinho aí Logo mais à frente Na hora que na saída do túnel Reduzo uma marcha E saio tranquilo aí pra próxima curva Que é uma... Um... Um... Bem perigoso Que eu já vi muitos pilotos já tomando punição nele Eu uso como referência essa placa de logo de 100 metros Passa ela já breca já Pega bem essa parte de dentro aí E bem a parte de fora também É... Na última curva Eu uso como referência a placa de 50 metros Bota uma marcha pra baixo Uma leve freada E... Faça tranquilo aí Pegando essa parte de dentro aí Dependendo se for num qualify Pode até... Se passar muito em dentro Pode até invalidar a sua volta E é isso Essa foi a volta Já na parte do setup Eu usei uma asa 7.9 Custei bastante pro carro da Ferrari É... Não... Então não fica muito sendo de frente Não fica muito sendo traseira Então um setup bem equilibrado Com essa asa Na parte da transmissão Eu uso como referência o 50% Pois não é uma pista muito veloza Sem que precise de retomada forte E... Um 50% Eu acho bem... Bem decente pra essa pista E... A transmissão inativa Eu uso 60% Que é um freio motor leve Não muito rígido também E sai bem equilibrado também Na parte da cambagem Eu uso uma cambagem Que não gasta muito pneu Mas também não economiza É uma cambagem intermediária Podemos dizer E o toy É o que eu mais uso Assim... Pra falar a verdade É um toy até que... Digamos que normal pra mim Na parte da suspensão Eu usei 3.4 A suspensão dianteira e traseira Pra o carro não ficar muito quicando Em cima das zebras De barra Usei 5.8 Que é uma barra Pra entrar um pouco mais de curva E ter uma boa retomada de aceleração Que nessa pista é essencial E a altura 3.5 Pra dar uma ajudada Na entrada de curva também Na parte do freio É muito a gosto Eu usei 152 Mas dá pra usar 53, 54, 51, 50 Tanto faz Eu usei um 52 Pra ficar meio equilibrado E na parte do pneu Eu usei tudo murcho Porque é um padrão Assim que eu uso Nas pistas de rua É, não aquece muito os pneus Então tá de boa E é isso Esse foi o papo de piloto Agradeço a todos Pro feedback que vem me passando Já se inscreve no canal aí Roma 2 mil inscritos E... É nóis Valeu Tamo junto Fui 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.